Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, mulher, eu já comecei a ir separando roupa pra lavar, que hoje não posso nem perder tempo, minha irmã, não tá nem com 5 dias que eu postei um vídeo aqui lavando caminhão de roupa e já tem um montão de roupa acumulada aí de novo, mulher, mas eu não vou lavar sua roupa não, vou fazer outras coisas aqui na casa também, minha cabine já tava aí a mil, mulher, que eu tava até separando aí a roupa, botando roupa no canto errado, a roupa das meninas junto com as minhas, as minhas junto com as minhas. Isso aí, né, mulher, eu posso dizer que eu tô de pé, graças a Deus por isso, vou cuidar que Deus me deu, que Deus me confiou, que cabe a mim, da minha família, da minha casinha, e é isso que importa, né, mulher, vamos ser gratos pelo hoje, né, porque o amanhã pertence a Deus, né, eu já joguei daí, foi tudo no chão, minha irmã, porque misericórdia, tem muita, muita, muita roupa, então as dobras que eles vão mostrar com a nossa, então fica muito difícil separar, mas vem comigo, vem se animar, vem pra mais um vídeo. Tchau, meninas, meu marido arrumou aqui esse cano, ó, tá aqui, aí ele conseguiu encaixar aqui, amarrou aqui, gente, mas aqui embaixo, aqui ele não encaixa, ó, a boca dele é muito larga, pra encaixar aqui, ó, aqui é fininho, ó, já não dá certo, aí vai ter que encher aqui mesmo, assim, pronto, aí eu vou ligar aqui, ó, aí pronto, gente, mas é melhor do que encher dali, né, ainda é melhor, mulher, aqui também ficou derramando ainda, ó, tá 100% encaixado, não, viu, mulher, tô derramando a água, ó, aí eu vou encher aqui, que eu vou dar roupa a lavar. Aí tá lá enchendo, né, o tanquinho lá, aí vou lavar a roupa com esse sabão a laí, gente, esse daí não foi o que eu comprei, foi o que ganhei, vocês sabem que eu não gosto muito de usar esse sabão a la rosa, mas eu ganhei, né, mulher, então eu vou usar sim, claro que vou, já joguei um bocado aí do sabão, joguei água sanitária, gente, não, não desbota a roupa, Leila Maria, desliga, botando a roupa assim, na água sanitária, não, não, mulher, não desbota, bota o cepeco, bota a água sanitária, mistura bem misturadinha, e esse daqui tá dando trabalho pra ligar, mas graças a Deus ligou, aí você mistura bem misturadinha, mulher, e não desbota a roupinha, a roupa fica limpinha, desinfetada, ó, top, 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 só façam, né, que vocês vão amar. Aí já começou a encher, mulher, já, eu tô bem arrechada, já vou jogando aí a roupa toda, né, porque tem muita, muita coisa pra me fazer, né, se não der pra mim, eu acho que eu não vou lavar nem aquela roupa toda hoje, vou lavar só a roupa das crianças mesmo, porque, gente, não vai dar pra me lavar as roupas de todo mundo, né, porque eu vou fazer outras coisas também, quando eu vou lavar roupa, eu gosto de tirar o tempo só pra lavar roupa, mulher, dedicar a lavar roupa, entendeu, aí eu fico despreocupada, mulher, mas, assim, hoje não dá, né, hoje não tem como, eu tenho que lavar a roupa e fazer as outras coisas, tem almoço pra fazer, tem muita, muita coisa pra fazer, você mesmo foi pra escola hoje de manhã, né, a Milhas também, e daí, gente, eu já deixei a roupa lá, lavando, já vim pra cá, pra sala, né, a gente dá um jeito nessa mesa aqui, mais parece coração de mãe, só coisa que tem, viu, só tem, minha irmã do céu, parece, o pessoal parece, né, cavalo velho, o velho velho vai encostar as coisas, vai ficando, né, meu Deus do céu, é isso, aí eu vou limpar, né, limpar esse rato também, tirar a poeira, porque sempre tem poeira aí, roupa de sofá hoje eu não vou trocar, vou somente balançar, acudir aí, arrumar, né, tá limpinho, né, gente, não tá muito sujo não, até aí uns dias atrás, mas, enfim, né, aí bora, os brinquedos das crianças que estão aí jogados, vou tirar, né, eu vou organizar aí tudinho, deixar tudo arrumadinho, meus amores, né, porque coisa boa é uma casinha arrumadinha, né, mulher, e graças a Deus que a gente amanhece o dia com saúde, podendo cuidar das coisas que Deus nos abençoou, não tem preço, né, mulher, a gente vai cuidando da nossa casinha, louvando a Deus, agradecendo a Deus, né, e acreditando que Deus tá cuidando de tudo, né, mulher, porque somente Ele, né, porque se a gente for pensar nas coisas ruins, nas coisas negativas, mulher, a gente acaba, né, desanimando e não fazendo nada, né, e não é assim que Deus nos quer, Deus nos quer firme, de pé, constante, sempre abundante e alegre no Senhor, né, mulher, graças a Deus, eu tô bem, bem feliz com o Senhor, animado, já varrei aí a sala, mulher, todinha, e agora já tô passando pano, vocês aí piscaram e já tô passando pano nessa sala, mulher, pois é, aí a escrita me falou, né, que veio uma escrita, um ou dois escritas me falar, gente, naquele vídeo que eu postei da minha casinha, né, por isso que eu falei pra vocês, mulher, que eu tava assim, receosa de mostrar a minha casinha, por causa dos comentários maldosos, aí sempre aparece, mulher, sempre aparece, um, dois, três, né, a minoria, graças a Deus, mas sempre aparece, a mulher vem dizendo assim, ah, você deve, deve sim ter vergonha da sua casa mesmo, você deve se envergonhar da sua casa mesmo, é casa feia, casa, né, não tem nada de, não vai tudo quebrado, tem nada, né, não, sua casa tá muito feia mesmo, tem que se envergonhar mesmo, e daí, gente, mas eu não me abalei, né, não, não me, não desanimei, não vou desanimar, né, vou focar nos comentários bons, que vocês têm deixado aí, deixado comentários positivos, né, dizendo, Leilinha, não se envergonhe da sua casinha, agradeça a Deus que Deus te deu, né, gente, por tu tá lá fora, né, intestino, mas as outras coisas, ó, alagou, mulher, aí aqui já tá enxagou antes, é o primeiro enxago já, ó, porque a boba caiu no chão, aí ficou derramando, mas é isso, mulher, aí vou deixar aqui enxagou antes, vou continuar fazendo a coisa dele. Pronto, meninos, aí já voltei aqui, né, pra cozinha, lavar essa louça aí agora, vou limpar essa bancada também, que tá um nojo, tudo, você bota toda grudenta, velho aí, mesmo antes, essa bancada aí é todo santo dia que Deus dá, eu limpo ela, mas se bagunça, mas se bagunça, gente, quando der certo eu comprar meu top, se Deus quiser, eu vou colocar aí nessa bancada, vocês acham que dá certo pra colocar nessa bancada, gente? A mulher, eu não vejo a hora, porque, sabe, pra mim, ter paz no meu coração, porque aquele fogão tá muito ruim, né, muito ruim, muito ruim mesmo, tá horrível, mulher, situação bem chata, eu liguei, eu fico morrendo de medo, de qualquer hora aconteceu o pior, orando o tempo todo pra Deus repreender o mal, e, mas eu creio, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, Deus vai providenciar, Deus vai, né, vai suprir as necessidades, porque Deus, Ele suma as nossas necessidades, né, e Deus, Ele nos suprir em todos os dias, nos abençoe e nos guarda, então, gente, tô aqui, né, esperando no Senhor, que o Senhor vai fazer, vai providenciar meu cooktop, lenda por que cooktop, por que não fogão, mulher, porque o cooktop é bem mais barato, né, é bem barato, o fogão tá muito caro, então, o cooktop vai ser bem, bem mais barato, né, pra comprar, e bem mais fácil, né, pra comprar, então, por isso o cooktop, né, mulher, por isso, porque o fogão tá muito, muito caro, minha gente, mas gratidão a Deus por isso, né, gratidão a Deus por tudo, hoje eu tô, assim, com o coração bem grato ao Senhor, sabe, hoje é uma insista, muito agradecida a Deus por tudo, porque, se a gente for pensar no que a gente tem, mulher, a gente tem saúde, tem a vida, né, já tem mais de mil motivos pra agradecer, grata a Deus pelo que Deus já nos fez, pelo que Deus já nos deu, a gente tem mais do que agradecer, do que pra chorar, do que se reclamar, então, eu tô feliz, gente, eu tô muito agradecida a Deus, sabe, com o coração de gratidão, mesmo recebendo esses comentários maldórios dessas minorias, né, hoje não, ela não conseguiu me abater, amanhã, esse dia tava lá o comentário bem maldoso, você deve se envergonhar, sim, dessa casa feia, né, mesmo assim, gente, não conseguiu me abalar, eu glorifiquei a Deus, diante desse comentário, assim, tu não vai me desanimar, vocês não vão, né, conseguir me desanimar, não vão conseguir me parar de jeito nenhum, eu vou me animar, vou me alegrar no Senhor, porque eu sei que tem pessoas em situações mais difíceis do que eu, né, e é isso, mulher, a gente vive aquilo que Deus tem pra nos dar, e amém, glória a Deus por isso, né, se Deus te abençoar, amém, se Deus não quiser te abençoar, amém também, ele continua sendo Deus do mesmo jeito, e a gente continua sendo filho dele, né, esperando na sua providência, no seu agir, e ele age pelo que é, pelo aquele que é fiel, porque Deus, ele é fiel, Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele não abadona e lisa para os seus de jeito nenhum, então, é isso mesmo aqui, né, irmãs, então, vamos lá na luta, vamos se animar, vamos se alegrar, se alegre no dia de hoje, né, porque amanhã é um novo dia, e a Bíblia diz que já basta cada dia o seu mal, né, gente, cada dia o seu mal, e o choro também pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer, então, hoje é um dia que eu tô alegre no Senhor, hoje não é um dia de choro, é um dia de alegria, não é um dia de reclamação, é um dia de gratidão, pelo que, pelo aquele que Deus já me deu, né, só eu ter a minha casinha, pra morar com a minha família, gente, não tem preço, não tem preço, a pessoa, quantas mães, né, estão aí na rua com seus filhos, não tem uma casa pra morar, não tem onde se abrigar, por causa das consequências da vida, né, mulher, por causa da dificuldade da vida, e eu tenho uma casinha, né, que tem um telhado, que tem um teto, que tem um piso, então, glória a Deus, pode não estar assim, terminadinha, do jeito que eu gostaria que tivesse, mas, pelo menos, se chover, não me molha, não molha minhas filhas, e isso é mais do que motivo, mulher, pra agradecer a Deus, né, mulher, é como as meninas falam, Leila, é, tu tem mais motivo pra agradecer, seja grata, porque, e eu realmente, assim, é mesmo, é assim mesmo, mulher, que a gente deve pensar, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, e é isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E agora finalizando a hora de passar o pano no chão da cozinha, minha gente. Meninas, o fogo é aceso, mas é toda hora assim, ó. Esse daqui é o único que já tá normalzinho, ó. Mas aquele dali fica só dando sapouco, parece que vai sapouco a qualquer hora. Pra vocês verem, ó. Aí desse lado, ele quase tá assim. E aqui do outro lado, a chama é normal. Gente, me perdoe que o fogão tá assim. Mas é que na hora que eu fui botar o arroz, caiu o arroz aqui em cima. Mas eu tinha acabado de limpar, gente. A gente deu pra o almoço no fogo, tinha acabado de limpar. Ó, gente. E desse lado a chama é normal. Aí você vem. Desse outro lado é quase apagado, ó, gente, ó. Gente, já é de tarde por aqui. Eu fui cuidar no almoço, né, que tá ficando meio-dia. E daí só agora eu vou colocar a roupa no varal, gente. A roupa já tá, ó. Já faz horas que ela terminou de enxaguar. Eu derramei a água. E tava só esperando as meninas dormir, né, depois do almoço. Que eu... Pra eu poder vir aqui, botar roupa no varal. Pra ela não vir pro sol quente. Porque aqui tá um sol bem quente. O Larissa e a Rebeca tá aqui dormindo na rede. Ventilador tá aqui ligado, ó, gente, ó. Muito calor aqui. E a Isabel dormindo aqui na sala, gente. Tá bem calor. Aqui eu não boto ventilador. Porque tem o vento que vem ali da porta. Aí eu não boto ventilador. Então, soninho maravilhoso. Aí eu vou aproveitar que elas tão aqui quietinha dormindo. E vou colocar a roupa no varal. Depois também, gente, eu vou ver se eu consigo dar um jeito no quarto da Melissa. Que não deu tempo pra eu arrumar o quarto da Melissa de manhã. Que não deu tempo pra eu arrumar o quarto da Melissa de manhã. Eu não quero tentar mais. E eu vou falar o que você faz no dia em dia. Você disse que não era o plan. Quando você hurt me. You do it all again, that's so loose to me Oh, you do it all again, that's so loose to me, oh no Yo And I don't wanna cry again, even if I lose a friend You say you've had to go to jail when you hurt me You do it all again, that's so loose to me I don't wanna try anymore, yeah I won't show up at your door in the morning Say that it wasn't planned when you hurt me You do it all again, that's so loose to me I wanna go back in time, to when things were easier Before it got all complicated Just give me the strength to move on Cause I don't really wanna move on I gotta do what's best for me Bom gente, puxei a água que tinha derramado aqui Tava tudo alagado, né Puxei aqui, o chão tá limpinho Agora eu vou mostrar pra vocês a sopa que eu tenho que colocar no varal, tá gente, ó Aí hoje eu lavei só as roupas das crianças Não lavei a nossa, gente Como já terminei tarde Aí eu deixei as outras, né Pra lavar no outro dia Que nem ia dar tempo pra lavar tudo hoje Nem tem varal pra tudo isso, ó Mas graças a Deus, né A gente terminei de lavar Pelo menos as roupas das crianças são mais necessárias E é isso que importa, minha gente Olha o montão de roupa E agora, ó, gente Eu vou pegar aqui no quarto da Melissa, ó Vou dar uma organização aqui no quarto dela Tá uma baguncinha aqui, gente Vou botar tudo no lugar Tá, vou dar uma organizada por aqui Tudinho, gente E eu vou mostrando pra vocês Tudinho, gente I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my I just need to clear my head Clear my head I just need to clear my head I've been stuck on remembering the way But it's not like But it's not like I need it And you may have some history But we don't have to repeat it You made this mess and left me with the pieces Now, I'm gonna burn all the bridges between us Now, I'm gonna burn all the bridges between us And I'm gonna burn all the bridges I just need to clear my head I just need to clear my head I just need to clear my head Aí, gente, o quartinho dela ficou assim, ó Organizadinho Coloquei o cobertor aqui embaixo Você viu que tá assim, altinho, né, gente? Dá um aço de caminho mais arrumado Aí, eu arrumei também aqui, ó Filipei E arrumei, ó Aqui nessa mesa tinha um monte de bagunça Aqui assim, eu tirei tudo Deixei limpinho Pra quando ela chega da escola, colocar a bochila dela por cima Aqui também tinha um bocado de tré Tirei um bocado, gente Aqui limpa pra tirar, né? Vamos ver aqui O livro dela já tava organizado Porque ela tinha organizado, gente E é isso Baixando com a caprichinha concluída Então, gente Vou terminar aqui o vídeo com vocês Eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado do vídeo da Tera E até o próximo vídeo Muito obrigada por ter assistido a Tera aqui E até o próximo vídeo, se Deus quiser Beijo, tchau Obrigada Tchau Obrigado.